Oi pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui hoje com esse vídeo contar algumas coisinhas, como que estão as coisas por aqui. Bom, a primeira coisa para contar é que a minha filha, a minha única menina, ela mudou, foi a trabalho para outro estado, fez uma mudança bem radical, foi do estado do Alberta e ela se mudou para outro estado, foi para Toronto ela, que é lá do outro lado do Canadá, se eu for falar distância, é como se fosse entre sul e nordeste do Brasil, mais ou menos, são cinco horas de voo e foi com gato, com tudo, lá ela vai trabalhar em um hospital, que ela é técnica em farmácia, né? Então, gente, fora disso também o Canadá está passando por, não é no Canadá inteiro, esse lado onde que eu moro e alguns outros estados vizinhos estamos passando por uma onda de calor, que é, eu, assim, para falar para vocês, eu nunca passei por isso, né? Eu não sou uma pessoa que transpira, nem quando ia para a academia eu não sou de transpirar, e agora, assim, molhada, corpo pegando, suando, o cabelo tem que estar assim, é, Gabriel está sentado na água agora, é que é por isso que eu aproveitei e vim fazer o vídeo para vocês, porque senão eu não faço, lá embaixo eu estou com os ventiladores ligados, então é muito barulho e eu não tenho ar-condicionado, né? Aí vocês falam, poxa, não tenho ar-condicionado, não é que não precisava, nunca passamos por uma onda de calor tão grande aqui, o máximo que eu presenciei foram, acho que 32 graus, que foi um dia só, foi um dia e aí passou. Agora estamos já beirando aos 40, pelos últimos três dias, né? E previsão que amanhã e depois ainda vai ser pior, olha o brilho, isso aqui é um suor, gente. E aí, mas a esperança é que semana que vem a temperatura fique melhor, né? Até tentei comprar um ar-condicionado portátil, tem uns pequenininhos que a gente coloca gelo dentro, não tem lugar nenhum, nas lojas não se encontra, é online, só encontrei para ser entregue lá pelo fim de julho, então, o que adianta, né? Eu não sei como é que vai estar em julho e já que é para esperar tanto para entregar, eu prefiro quando chegar nas lojas aí a gente vai e ver o tipo, como que é direitinho, né? E comprar mesmo que não esteja mais quente, porque Deus que sabe o que vai acontecer depois, se vai ter outra onda, se ano que vem vai estar com calor assim. Então, tá terrível o Gabriel, já o segundo dia que ele não acorda bem, né? Ele tá acordando com dor de cabeça, enjoado, né? Tá direto assim, com comida ele não tá comendo bem, ele tá só com coisa gelada, é gelatina, é iogurte, é assim, coisas frias, né? Milho cozido, maçã, fruta ele não rejeita. Agora, a comida mesmo, nem eu mesmo, nem não desce, tá muito, é um calor esquisito, porque eu já morei em cidades muito quentes no Brasil, morei em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que a temperatura lá chega a 50 graus e minha família, assim, quando eu morava não tinha ar-condicionado e a gente dormia e ia pra escola no sol, sol quente e tudo e voltava, às vezes dava dor de cabeça, né? Mas não igual aqui, esse calor assim dá vontade de fazer nada, uma moleza, é um calor estranho, não é um calor normal. Então, é isso, gente, é assim que estamos, mas tem gente que tá passando pior ainda, eu acho que faz dias que eu não vejo vídeos dela, mas a minha amiga Maria Cristina, lá do Canadá, que mora aqui no Canadá também, o estado dela é... Ela mora perto de Vancouver, né? Outro estado, British Columbia, e lá a temperatura tá mais quente que aqui. Aí eu espero que ela tenha ar-condicionado, porque não dá sem, né? Então, foi isso, gente. Essa semana foi bem corrida pra mim. Em breve voltarei fazendo lives novamente, fiz a live em parceria com a cura, vou fazer com outras pessoas também. E se você se tiver interessado em fazer uma live comigo, deixa aí no comentário, ou vão lá no meu Instagram, que o Instagram é o mesmo do canal, e me manda uma mensagem lá no direct. E a gente combina de fazer uma live. Eu tenho duas lives que já estão agendadas, já, e vai ser surpresa. E é sobre o... Voltando sobre o calor, só pra vocês terem ideia, o calor tá tão grande que até o cute, né? O cute é o meu gato. O meu gato tá ficando, tá dormindo lá embaixo, no porão, porque é cimento e é fresquinho, e ele tá ficando lá. E durante da noite ele vem e dorme na janela, que vem o arzinho frio. Aí eu tô colocando gelo pra ele também, na água dele. Ai, tá terrível, gente. Tá terrível mesmo. Mas estamos bem, esse mal estar do Gabriel, porque ele não tá acostumado, mas se ele acordar, sim. Amanhã eu vou levar ele, né? Mas ele não tem vômito, não tem nada. É só esse desconforto mesmo, porque se a gente que é adulto tá sentindo, imagina ele que é criança, né? Mas então é isso, gente. Só pra contar pra vocês a novidade, né? Que a minha filha mudou. E próxima semana tô indo lá pra casa dos meus filhos novamente. E vou levar, assim, pro Gabriel aproveitar. Ah, novidade outra. Gabriel entrou de férias. Último dia de aula dele. Foi sexta-feira passada, mas as férias começaram na segunda. Ele conheceu a professora dele pessoalmente, foi bonito. Ele, assim, correu pra abraçar ela, como se ele conhecia, né? Foi bem bonito, foi. E aí, agora ele vai ficar de férias até o dia primeiro de setembro. Então, vou ter mais tempo de cuidar do canal, né? Mas é isso, gente. Um beijo a todos. Em breve estarei com um vídeo novo, tá bom? Quero agradecer os comentários nos últimos vídeos. E um detalhe, quando eu fazer live, vocês não são obrigados a assistir depois, não. Eu convido vocês a participar ao vivo e só assistir mesmo se tiver vontade. Não precisa, ninguém tem a obrigação de assistir uma ou duas horas de live depois, tá bom? É a critério de vocês e se tiverem vontade. Porque, não sei, duas horas aí a pessoa vê, nossa, duas horas de vídeo. Ninguém é obrigado a assistir. Não vou ficar chateada se não assistirem. Então, é assim, gente. É muito legal quando entra alguém pra assistir ao vivo, que a gente interage. Mas, depois que a live tá feita, só se tiverem, assim, vontade de ver mesmo como é que foi, o que aconteceu. Tá bom? Ninguém é obrigado a entrar, não. Mas, é isso, gente. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.